E aí, mané! Pega a fita! É o bonde de 90! Bonde de 90! Sequência do Gilmar Sinistro! É o bonde de 90! Pega a fita, mané! Pega a fita, mané! Pega a fita, mané! Você está curtindo o bonde de 90! Pega a fita, mané! Pega a fita, mané! Pega a fita, mané! Você está curtindo o bonde de 90! Pega a fita, mané! 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tradução e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. Sequência do Gilmar Sinistro. É o bonde de 90. Pega a fita, mané. I'm here, baby. I'm gonna be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry. And I can't take this no more. You know I gotta let it go. And you know I'm out of love. Set me free. Let me out this misery. Just show me the way. Get my life again. And you can't handle me. Set a mile to love. Can't you see? Baby, you gotta set me free. Now, let me get over you. The way you gotten over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving. I'm out of love. Set me free. Let me out this misery. Just show me the way. Get my life again. You can't handle me. You know I'm out of love. Can't you see? Just show me the way. Você está curtindo o bonde de 90. 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 Bonde de noventa Aí mané, pega a vida É o Bonde de noventa Seqüência do Gilmar Sinistro É o Bonde de noventa Pega a fita, mané Bonde de noventa É o Superstar, that is what you are Comin' from afar, reachin' for the stars Run away with me, to another place We can rely on each other From one corner to another 3, 2, 1 We can rely on each other We can rely on each other Bonde de noventa Você está curtindo o Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa E can rely, can rely, can rely on each other Aham E can rely, can rely, can rely, can rely on each other Aham Aí mané, pega a vida É o Bonde de noventa 2, 3, 2, 1 Quero, su, quiero, su, quiero, su, quiero Superstar Me, can, me, me, canmela Mí, can, me, me, canmela Quero, su, quiero, su, quiero, su Superstar Me, can, me, canmela I'm each other Aham 3, 2, 1 Bonde de noventa Você está curtindo o Bonde de noventa 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 Você está curtindo o Bonde de noventa 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 Bonde de noventa